Santuário São Judas Tadeu, através da Web TV São Judas, está marcando presença no evento de lançamento do novo CD do Padre Zezinho. Padre Zezinho que celebra neste ano, com motivação e também presença da Paulinas Comep, seus 50 anos de evangelização. Estamos aqui no estúdio das Paulinas Comep, para a gente marcar essa presença e deixar você por dentro também, de tantas as celebrações que estão acontecendo, para marcar os 50 anos de evangelização desse grande evangelizador, Padre Zezinho. De volta para o meu interior Para a terra onde eu nasci e onde eu me criei Por que não voltei antes, eu não sei Esquecimento, indiferença que não foi A produção com o Padre Zezinho, para mim, sempre é um aprendizado, né? Eu posso dizer que eu estou aprendendo com o Padre Zezinho desde a minha adolescência, que eu também sou fruto de suas canções, no sentido da minha vocação, né? Como irmã Paulina. E depois eu tive a graça de vir trabalhar aqui na Comep, na gravadora, nas irmãs, E trabalhar junto com o Padre Zezinho. Inicialmente foi um choque muito grande, um temor, mas ao mesmo tempo eu encontrei o cantor Padre Zezinho, aquilo que ele sempre se disse, né? O catequista, o evangelizador. Então, para mim, a cada produção, eu trabalho há 18 anos com o Padre Zezinho, A cada produção, a gente tem sempre o que aprender, tem sempre a novidade. O Padre Zezinho, pela sua riqueza de conteúdo, de experiência, de tudo aquilo que ele tem ao longo desses 50 anos de evangelização, ele sempre traz muitas propostas para nós. E depois, saindo desse AVC, e já nos preparando para acervar os 50 anos dele, antes da produção, a gente perguntou ao Padre, vamos gravar um CD, vai dar para gravar um CD, sempre respeitando o seu limite. Ele falou assim, o CD já está na mão de você. Eu disse, vai aqui? Ele disse sim. Vai ser uma volta. E eu entendi isso, não só como a volta, de volta para o meu interior, o nome do CD, mas também a volta do Padre Zezinho, que ele passou por um período também, que ele disse de muito aprendizado, por causa da sua saúde. Então, a produção, para mim, já começou lá atrás. O testemunho do Padre Zezinho, de superação, de cuidado, de atenção para o que ele ia comunicar, o que ele ia colocar. E a riqueza do conteúdo do Padre Zezinho, a sua riqueza de pensamento, de evangelizador, nos ajuda muito nessa parte da produção. Então, ele mesmo, praticamente, escolheu todas as canções, tivemos que tirar duas, três canções desse repertório, mas foi o que ele quis comunicar. O mais difícil numa produção do Padre Zezinho é a escolha do repertório, de fato, né? Porque além de já trazer tudo pronto, a gente tem que tirar algumas músicas. Mas, infelizmente, não cabe tudo no CD. Então, em outras produções, a gente teve a dificuldade de ter música, né? E na do Padre, a gente teve a dificuldade de ter que tirar a música do repertório. Mas a seleção dessas músicas que o próprio Padre fez, e outros que não puderam entrar, se Deus quiser, no próximo, elas, de fato, o título do CD resume todas as canções, né? Essa experiência de poder contar durante a produção, você não ter tanta dificuldade de colocar em música, em som, em arte musical, aquilo que o Padre Zezinho, nesses 50 anos, viveu. Aquilo que ele experimentou e aquilo que ele comunicou e quer comunicar. Eu penso que o nosso departamento de marketing foi muito feliz quando projetou esse encontro com vocês, profissionais da mídia, e o Padre Zezinho, aqui nesse ambiente, nesse espaço, onde por ano após anos, né? Onde por décadas, o Padre Zezinho cantou e nos encantou. E aqui, Padre Zezinho, eu peço permissão pra partilhar aquilo que o Padre Marcelo, superior do Padre Zezinho, né? Da comunidade de Taubaté, numa das celebrações, há pouco tempo atrás, ele disse o Padre Zezinho já era bom, mas ele ficou muito melhor depois do AVC. E quem já tomou conhecimento desse novo trabalho, ou quem o conhecerá, eu tenho certeza que concordará com o seu superior, Padre. A gente vai envelhecendo, a gente fica melhor, você sabia? Não tenha medo, não. A gente fica melhor. Tranquilamente melhor. Eu hoje, pelo menos, sou muito melhor que eu era o troller. Eu apoio. Então, eu diria assim, o Zé é um sujeito magnânimo. Magnânimo. Quer dizer o seguinte, magnânimo do latim quer dizer magros e latim é grande. Ânimos é alma. Então, é um sujeito de alma grande. E está cada vez mais assim. Você vê, ele fala e cita um cunhado de outros lugares ou de outras pessoas que também tem a sua forma de evangelização. E tem o seu aprendizado, depois tem a sua história e tem a sua tradição. E é assim com a vida da gente, né? Como acontece muitas vezes, é que o fruto do meu trabalho vai e volta. Então, muita coisa que eu faço eu descarto porque o povo não sentiu. E outros eu uso e torno a usar porque o povo sentiu. A rádio me diz isso. Os diretores de rádio dizem. Os músicos dizem. Então, eu sei que por mais que eu goste de uma canção, ela não é minha. se alguém não gostou e não quer tocar mais, eu descarto. Eu não faço para mim, faço para os outros. Então, eu olho muito o que acontece com as paróquias, os colégios e com as rádios. Se não estão tocando, depois de um tempo, é porque realmente não impactou. Então, não vou brigar. Eu fiz para servir. Não deu certo? Guai. Aquilo que está dando certo. Fico feliz e já parco para outro. E o critério sempre foi, até hoje, e vai continuar a ser. O texto tem que ser bem acurado. Isso aprendi na minha congregação. Aprendi também com colegas padres que lidam com comunicação. Sou muito criterioso, criterioso nas letras, na filosofia que está por trás e na teologia que está por trás. Eu sou catarquista. Quero ser padre catarquista. De volta para o meu interior Para ver os rios e as lagoas e as montanhas e os caminhos A cidade me deu muito Mas eu sei qual o valor Do meu interior Peguei músicas saudosistas, estilo também saudosista, mas peguei criativo e avançado em algumas três canções. Foi difícil escolher exatamente por isso. Eu queria dar um panorama do que é a música que Deus me chamou a cantar desde 1969. Vim de lado ao interior, estou de volta para o interior. Em outras palavras, o Brasil perdeu com a vida urbana Valores que não podiam ter perdido. As pessoas perderam grandes valores quando mudaram na cidade do sertão para a cidade e não levaram esses valores para eles. Perderam. Mas em como experiência boa também eu noto que muita gente que está na cidade quer ir voltando está voltando para o interior para redescobrir os valores não só da vida interior mas do interior. Isso tudo é coisa em canção. Um caboclo não esquece não é importão as coisas do sertão Voltei para ser mais eu e voltarei para ter um pouco mais do mundo deste chão e voltarei